A brongeria de divulgações, com moral da Maria Zé Maqueiro, quem vê histórias do meu coração A pura verdade, meu comandante Sucesso, menino! E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tatuando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando Dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tatuando tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando Chama, 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 chama E ainda quer histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando Eu vi teus histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda que eu não me ligando Oi, ah, 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 oi, ah Se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer o que ele não fez Se prepara eu vou fazer Ai, se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer o que ele não fez Se prepara eu vou A prima da Dani, ó Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai, senta, senta, senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Eu te falei que você sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Rebola e desce pro pai Eu quero like, quero curtidas Vai, 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 vai É o chão de avião E se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Se teu ex não deu valor, te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai, senta, senta, senta Não, não faz assim que você vai me fazer sentar Então sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho Rebola e desce pro pai Sem avião É o chão de avião Eu sabe Quem, 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 quem Seu ex não deu avião Oh, 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 oh Oh, oh, oh Já organizei minha galera Hoje é sem limites Preparei o frizz e a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje tem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira o litro dançando no forrozinho Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejar na boa, se presta sim Tem Festa de gado Paredão na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolichão, vaqueiro, votando pegado Hoje tem Festa de gado Paredão na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolichão, vaqueiro, votando pegado Cheio de avião Pra toda vaqueirão, vai descendo, vai trabalhando Organizei minha galera Hoje é sem limites Eu preparei o frizz e a farra no chão de avião No traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As guia das bebem, desce até o chão E vira o lito dançando, que coxene Batendo bota, sobe o poeirão Vaquejar na boa, se presta sim Tem Festa de gado Paredão na roça, é mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolichão, vaqueiro, votando pegado Tem Festa de gado É paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolichão, vaqueiro, votando pegado Festa de gado Hoje tem Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Você na minha cama Tira a sua roupa Chama de benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar Puxar você na minha cama Tira a sua roupa Chama meu benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama meu benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chama meu benzinho Te deixa louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Josué Cê é bom de faixa Chama minha viagem Você pede a gente Toca, toca, toca Xang FM Ó, jogou Ó, ó, ó Ô, meu pé na sul de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida De felicidade Pimenta logo o desejo Faz esse vaqueiro Feliz e verdade Pimenta logo o te beijo Enquanto te beijo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Quem é, quem é, quem é Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai E meu pé na sul de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é a mais bonita Um pedaço da vida De felicidade Pimenta logo o desejo Faz esse vaqueiro Feliz e verdade Vem mandar logo o te beijo Quando te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o João Gomes faz Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu DJ ao vivo Sucesso do João Gomes Tá pegada no avião Vai Uh, uh, vem Uou, uou, uou Uou, uou, uou Vem, tira Oh, canção E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Sem você Tô virando garrafas Tô virando garrafas E você E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Pra machucar demais o meu coração Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Em você Tô virando garrafas Orando no mar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Olha eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer Uou, 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 uou Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Olha que doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Quando você me toca Arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Olha que eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser Tudo, 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 tudo Tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Já já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Já já você vai precisar de mim Volcação Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxe coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Tá tudo combinado Tá tudo combinado e ela tá sabendo Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela Já falei pra ela Relaxe coração Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar, que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar, que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor É o chão de avião Música e bandas aí, se vocês gostaram, pessoal Se vocês querem outra banda Ou outro tipo de música diferente Deixa aqui embaixo nos comentários Beleza, galera?